Música Acordamos pra salvar o mundo, somos os miranhas Já me informaram que hoje tem um ladrão lá fora Vamos miranhar rapidinho, vamos lá salvar Mas quando abri a porta eu senti o rosto congelar Tranquei o meu cordão, tranquei o cadeado Não vou salvar hoje porque hoje tá um frio, um frio danado Tranquei o meu cordão, tranquei o cadeado Não vou salvar hoje porque hoje tá um frio, um frio danado Vem amor, bota, bota, bota no Alguém aqui tá pedindo ajuda e é dentro de casa Pelo menos dentro de casa é quentinho, então vambora Chegamos daqui, quem que tá pensando de ajudar? Miranha, eu tava me afogando, venha me salvar Mexer com água não, vamos sair daqui rápido Não vou salvar nada, porque hoje tá um frio, um frio danado Mexer com água não, vamos sair daqui rápido Não vou salvar nada, porque hoje tá um frio, um frio danado Queixo no meu portão, tranquei o cadeado Não vou salvar hoje, porque hoje tá um frio, um frio danado Tranquei o meu portão, tranquei o cadeado Não vou salvar...